Bom dia, bom dia, bom dia Fala galera tudo bem? Vou dar uma pausa nos vídeos mais informativos e esses dias eu estou recebendo aqui minha filha e minha companheira que estão morando ainda na Bahia, estão passando uns dias aqui em São Paulo e vou tentar mostrar um pouco mais assim nossa rotina aqui, nossos passeios, valeu? Quem vai cortar meu cabelo? Vamos lá Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Estamos aqui agora comendo um yakisoba Enquanto a gente começou a comer aqui o yakisoba, começou a chover aqui uma tempestade Prato vazio, marigas cheias e felicidade Chegando aqui na biblioteca Mario Andrade, vou dar uma olhadinha se tem alguma coisa Então como a maioria das exposições daqui eles não permitem filmar Então vou mostrar aí umas fotos que eu tirei pra vocês E aí E aí Fala galera, clique no botão gostei se você gostou desse vídeo para ajudar aqui na divulgação. Compartilhe esse vídeo aí com alguém no WhatsApp, Facebook, comenta aqui embaixo se você gostou desse vídeo também e acompanhe a minha audinha, eu estou fazendo vídeo todos os dias, é só se inscrever no meu canal e até amanhã no próximo vídeo, tchau, tchau.